A CIDADE NO BRASIL A importância que não existe só no campo gastronómico Por sinal é setor base no desenvolvimento económico Produção de mercadorias, seu fim comercialização Com o retorno para a expansão poder aumentar a produção Mas wow, tem calma por tudo isso leva tempo Fervilizar, semear, recar, colher No devido momento há produção de alimento e matéria-prima para a indústria Tantos produtos e processos e alguns feitos de forma única Seja para consumo próprio ou processos industriais Sempre segurança e técnica sem impactos ambientais Por menos o desperdício reduz e utiliza, recicla Por mais qualidade de vida, tu cultiva, ti cultiva Isto tu sabes que é fundamental Sei que a vontade está a agir Vai do interior ao litoral Chegou a tua hora de ir Isto tu sabes que é fundamental Sei que a vontade está a agir Vai do interior ao litoral Chegou a tua hora de ir Agricultura, saúde, diversidade, cheiro e sabor Promove dieta equilibrada e um prato com mais cor De vitaminas na fruta, antioxidantes, frutos secos De diversidade para longevidade e por corpos não obesos Agricultura, inovação, mais ciência e tecnologia Vê jovens com formação a aderirem a cada dia Mais informados e dinâmicos sempre a par das novidades Criando novos produtos, emprego e oportunidades Agricultura é futuro, é posta certa, tu acredita? Por isso o projeto inventa, adapta, constrói e aplica Além do fator ambiental Não existe o sociocultural, relatoral Que evita a desertificação rural Exemplos como agroturismo e zonas de produtos droga Agricultura biológica e suerte encher o estoque Importar menos, exportar mais, sempre aumentando e se assim for Estarão cá para responder a exigências do consumidor Isto tu sabes que é fundamental Sei que a vontade está a agir Vai do interior ao litoral Chegou a tua hora de agir Isto tu sabes que é fundamental Sei que a vontade está a agir Vai do interior ao litoral Chegou a tua hora de agir Tu cultiva, te cultiva Tu cultiva, te cultiva Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!